Opa! Alô, Beck! Fala, galera! Aqui é o Mike, junto com o Beck, começando aqui mais um esconde-esconde no Fortnite, né, moço? Exatamente, galera! Caraca! Aqui, valeu, Beck! O que aconteceu aqui? Eu fiquei... que foi doido isso aqui, hein? Começando mais um esconde-esconde junto com um jogo, zera aí, zera! E aí, moço! Como vocês estão? Tá bom? Tão bom! E junto com o Kaffer Neighbor! Cadê você, Kaffer Neighbor? Kaffer Neighbor! Kaffer Neighbor! E galera, pra quem não sabe como funciona o esconde-esconde no Fortnite, É que nem o esconde-esconde no Minecraft, a gente vai escolher um procurador E os outros três vão ter que se esconder aqui por esse mapa E dessa vez estamos aqui no Paraíso das Palmeiras Não é o time, sim a árvore Exatamente, galera! Como vocês sabem, a gente gravou o último lá no Torres Tortas A galera curtiu pra caramba A gente vai fazer agora, então, no Paraíso das Palmeiras Daquele mesmo estilo que a gente fez antes, ok? Quem se esconde não pode construir E quem não, obviamente, procura pode explodir, atirar na galera, enfim, tacar bomba O que ele achar necessário pra procurar as pessoas Exatamente! Na primeira rodada não pode construir, mas na segunda o escondedor já pode, né moço? Só não pode usar armas Exatamente, já pode E se você não viu o último vídeo, galera, é só clicar aqui no card e veja Porque tá bem legal a gente ver o esconde-esconde lá nas Torres Tortas E também, né moço, a gente tem um aviso muito importante, muito especial Que no Dia das Crianças, dia 12 de outubro e dia 13 também Faremos a nossa nova peça de teatro, que é uma experiência Xume Labs, né fi? Exatamente, uma peça de teatro bem bacana galera, então peça pros seus parentes aí Papai, mamãe, tio, titia, pra todo mundo aí que for da sua família E nesse espetáculo, comprar sua igreja como presente do Dia das Crianças Que vai ser um espetáculo bem bacana, moço E bem no Dia das Crianças Então, ó, vale a pena você participar dessa festa que vai ser doido, hein? Vai ser legal demais! Vai ser a gente, nossos amigos e tudo, né? Vai ser legal demais, você não deve perder! Se você for na Taser Quart Party, você vai gostar ainda mais dessa Porque tem um monte de coisa nova, um monte de coisa legal Que a gente adicionou no show Então, vamos lá! Exatamente, vamos lá! Na última partida, o pessoal falou que queria ver a visão do procurador Então, eu acho que vou procurar nessa aqui, beleza? Beleza, então fi, eu vou me esconder já, então... Então, beleza! Eu vou contar até 20, vou ficar aqui escorado nessa parede aqui E quando vocês se esconderem, eu vou começar a ativa Começar a matar todo mundo, beleza? Ok, Mark, lembrando que você pode destruir objetos e estruturas Obrigado, Mark É que eu posso tudo, viu? Eu posso tudo, eu posso tudo, eu posso tudo, eu posso tudo Ó, mas vocês tem que lembrar do som, né? Porque eu sou um cara que presta muita atenção no som Já tô ouvindo um tiro ali pro lado do meu prédio Eu vou ficar gritando o vídeo todo pra você não me ouvir, meu filho Ó, galera, mais 10 segundos Ai, meu Deus do céu, eu tô com medo, tô com medo E a fera vai sair, hein? A fera vai sair! Eu não tenho um conteúdo tão bom A fera saiu, a fera saiu Pode se esconder, que eu vou tentar achar umas armas boas aqui Eu tô com uma arma ruim, né? Eu preciso matar vocês A gente pode, beleza, vamos lá, ó Ih, não, não pode revidar, Café A gente tem que ficar só escondido É só na segunda rodada que a gente pode daí utilizar pra construção Mas revidar com bala a gente não pode Pode não Vamos esconder, vamos ver se o Mark encontra a gente, hein? Acho que não Amigo, porque você acha que não? Nossa, eu tô até pegando as armas aqui Vamos lá, galera Lembrando que é bem difícil a gente achar, galera, aqui nesse mapa Porque tem um monte de esconderijo Então eu vou fazer isso aqui, ó Jogar a bomba pro aleatório, ó Quem pegar, pegou Passou longe, nem ouvi esse barulho dessa bomba aí Eu também ouvi o barulho aí, tá longe, hein? Tá longe, tá longe? Eu nem ouvi, meu filho Tá Beleza, galera, vamos procurar aqui Nossa, eu vi, eu tô perto então Galera, estou em momento de atenção Cadê esse pessoal? Cadê o pessoal? É difícil procurar, Mike Quero ver se você aguenta Amigo, eu aguento, eu aguento Estou pegando aqui artefatos Estou pegando aqui, você não vai achar ninguém, meu filho Estou pegando artefatos como armas aqui Pra não aproveitar destruir os prédios e destruir vocês também E olha ali Rapaz, achei um trembão, hein? Achei um trembão que vai me ajudar aqui agora Ok, certeza que ia ser quatro Eu já vi, eu já vi Ele vai entrar no meio da ruptura Você me viu, né, Guzeiro? Então você tá perto, hein? Nossa, Guzeiro O Guzeiro tá perto então, hein? Que barulho foi esse? O Mike entrou na ruptura Guzeira... A questão é se ele vai encontrar a gente ou não, galera Todo lugar aqui escondido Eu digo aqui que o Mike não encontra, hein? Eu digo aqui informação Opa! Ouvi passe nessa casa aqui que eu tô Iiiii Opa! E aí, Mike? Tranquilo? Tudo bem, tudo bem Ah, tá tudo bem então Será que essa aí que você tá? É uma de dois andares? Mano, eu vi... Eu vi passe aqui perto, mano Sou muito bom, senhor Mike Esquece Nossa, o vô acabou de dar O maior olé do mundo O louco, hein? Iiiii Guzeiro dando olé no Mike Ah, não Ele me viu Ah! Onde você tá, Gu? Tenta fugir Onde você tá, Gu? Tenta fugir Ele sumiu, mano Não, seu correio vai me ver Guzeiro... Guzeiro... Se você estiver numa situação complicada Me avisa que eu faço barulho pro Mike ali atrás dele Ok, ó... Caraca, Guzeiro desapareceu, mano Fugi muito fácil, nossa, muito bom, velho Não, muito fácil não, hein? Foi fácil, Mike Tava do meu lado na casinha lá atrás Lá do lado mesmo Ah, não vi ele, velho Eu não vi ele, mano Nossa, ó Que tenso aí, hein? Estou vendo Mike quebrindo uma luz aqui Trabalhando assim É o seu projeto de capturar as pessoas Mas eu acho que não vai dar muito certo, hein? Ei, Pec, como está em cima do prédio aí, Pec? Nossa, tá de sacanagem, hein? Ô, Guzeiro, aí cês plana, hein? Nossa, o cara não tá falando Aí cê trola, hein, Guzeiro Tô falando pra te ajudar Que vou dar tiro Mano, onde Guzeira foi, velho? Ele foi por aqui, mano Ah, não, galera Ó, eu vou atirar no Gusto, eu ver Eu vou dar tiro Na pistola vale, não vale? Não, o Gu vale Só dar tiro no Gusto AAAAAAAA 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 Se achou, hein? Se achou, hein? Se achou, hein? Aí, Gu, vai Ficou querendo falar onde tá os amiguinhos? Aí, olha o que acontece, galera É, F Mano, achei o viveiro Agora falta... Life Snake, galera Life Snake Life Snake Ô, Mike, cê tem alguns minutos pra procurar a gente Ou como é que é? Olha, cafeinado Eu tenho Mas quem tá com a metrona? Não sei não, hein? Olha, o tempo ali do lado tá dizendo, hein? Não... É, quando chegar a 40 ali, né? 10 minutinhos, né? 40 não, a gente não começou de 50? Hahahaha Eu acho que começou sim, hein, galera Será? Eu acho que sim Não sei, não sei, não sei Só acho que até agora o Mike tá bom, galera Chogou só, mas só o gol, né? Opa, o que, hein? Eu vou ficar em cima do prédio aqui, só observando vocês aqui na cidade, aqui, ó Só tô tipo, tô tipo um Batman aqui Eu ouvi pastas aqui nesse lugar que eu tô, hein? Ô, Mike, cê consegue ver ali, ó, ele lema em cima do telhado? Opa Hahahaha Ah não, Pac! Sai daqui, hein, piviiiii Esse Mike conseguiu? Batei, eu sou bom, Pac! Pai, eu falei que você não subiu Sabe o pior? Porque eu não sabia onde o Pac tava, eu falei que ele tava no prédio, zoando Ele tava no prédio, um peda Galera, eu fiquei triste, hein, pessoal? Fui pega, mas tem que tá, só tem café agora, porque o café é mais conhecido como, olha Enquanto o Mike estava pegando o pé, eu estava dando um tiro no Guzeiro ali no topo do prédio. Quem sabe sabe, quem sabe não sabe. Café, eu sei onde você está, amigo. Vou ter no você agora. Então vem agora, então, meu filho. Olha o cara, o maluco. Os caras chegam jogando mais. Caraca, eu cheguei no... O cara deu a de ninja agora. Estou louco, Guzeiro. Então, vamos pegar esse cafeinado. Ai, eu vi o cafeinado. Oxi, não fala nada. Eu levei tiro do café e eu estou... Não fala nada, Peque. Atirou, não tem direito de falar, hein? Ah, no café. Eu vou falar um negócio aqui que eu não sei o que eu vou falar, mas, enfim. Ah, tá. Ainda bem que você... Bom, enfim. Calma, calma. Peraí, calma. Mas a estratégia aqui é do Conde Esconde. Do Conde Esconde? É. Vai, Peraí. Ih, Mike, o que você está fazendo aí? Porque você está nervoso, hein, Mike? Não, estou procurando. Estou nervoso, não. Estou calminha aí. O que que vai ligar mais para a telhada? Eu. Ô, Mike. Oi. É, quando a pessoa tem que se esconder da outra, você acha que ela se esconderia aonde? Ah, não sei. Tem múltiplos lugares. Então, fala um aí. Não, não. Ué? Estou procurando aqui. Ué? Não fala. Eu não sei se o Mike vai conseguir encontrar, galera, o cafeinado. Eu estou olhando aqui, o cafeinado está bem escondido, hein? E, na verdade, ele estava em um lugar ali que eu não sei se era proibido, hein? Não, ele translocou, Peque. Ele está em um lugar bem aparente agora. Tá aí. O cafeinado estava fora do mapa, hein? Estava não, hein? Estava não, hein? Estava sempre nas construções aqui. Ó, Mike, eu vou ser sensacional. O que você está fazendo para a torre estortas, Mike? Não está fazendo ele no deserto. Para mim, está mal, Mike. Relaxa que eu sei procurar aqui. Eu já procurei vocês muito fácil. O Peque. Ah, é? Quero ver, então. E aí, eu acho que você está cantando em vitória, hein? E aí, Mike? E aí? E aí, Peque? Vamos? Opa, eu fiz um tiro. Na verdade, foi uma granada aqui que o Zera lançou. Irei utilizar mais uma vez a minha estratégia naquela lá que a qual que deu certo. Mike, Mike, não é estratégia, é Mike. O Mike está parecendo um ninja construtor. O Mike que usou ruptura, hein? Onde ele estaria? Onde ele estaria? O cara está planeando com um carro em cima ali. Meu carão, né, Fih? O cara está de carro. O Peque, se eu te falar que o Mike desceu... Desceu e mirou de você. Em cima de mim, ele não me viu. Desci em cima de você, amigo. Você não me viu, Mike? Como, meu filho? Iiii, Mike, eu vou subir certo, hein? Ali eu não sei se ele deve estar, viu? Porque se ele estiver ali, eu vou ficar bravo, viu? Daquele lugar ali que eu joguei a bomba, viu? Eu acho que ele está lá. Meu, Fih, você desceu exatamente em cima... Eu pensei que você estava me vendo, eu fiquei quieto. Você veio reto assim, ó. Meu Deus! Mano, está difícil de achar ele, velho. Está difícil, está difícil. Pegar essa lhama... Oh, teve três lhamas onde a gente caiu, velho. Eu peguei uma no começo. Outra rua, cara. Eu estou aqui, né? Cadê esse cara, velho? Cadê esse cara? Oh, Mike, eu vou seguir você, ó. Bom, eu não sei onde o Café está. Eu perdi ele de vista, se eu vou ser sincero para você. Mas, enfim, ele está escondido bem pelo jeito, né? Está escondido bem, não está ruim, não. E aí, Café, estamos perto de você ou não? E aí, Café? Já que nos quais contes tem... É presença! Ela ecoa pelo mapa. Tem os foguetes, não tem? Dá um tirinho aí, o Café e nada. Só para... Dá um tirinho para cima, Café. Calma, calma, calma. Dá um tiro. Dá um tiro, Café. Eu não sei se vai ser um... Calma. Estou calmo. Atira, Café! Opa! Já era. Opa! Nossa, o Mike ouviu, será? Ih! Ih! Café e nada. Vem, então, Mike! Mano, cadê esse cara, velho? O cara sumiu, velho. O cara desapareceu. Ele é o próprio ninja. Não, 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 não. Oh, me mata aqui alguém. Me mata aqui alguém. Caraca, eu passei do lado do Café e nada. Eu ia dar um tiro nele ainda. Não, sério que ele estava aqui? Sério que ele estava aqui? Eu vi ele, eu não vi ele, galera. Eu não estava encostadinho. Galera, o Mike abriu no baú o Café e nada encostado. É que minha visão não processou ele, tá ligado? Eu fui tão seco no baú que eu nem pensei no Café e nada. O cara está louco pelas armas, me esqueceu. Tá louco mesmo. Quem foi o primeiro que eu peguei aí? Foi o Guzeiro, hein, Guzeiro? Foi eu, hein? Foi o Guzeiro, hein? Tá com o Gu, tá com o Gu. Agora eu nem procurar, só vou achar uma arma aqui para matar os inimigos, né? Então vamos lá, galera, agora, dessa vez o Guzeiro vai procurar e eu vou esconder. E o Pac vai esconder e o Café e o Renato também. Vamos lá. Vamos lá, galera. E vamos lá, galera, estamos todos prontos. Guzeiro, conta até 10 aí para a gente se esconder. Por isso que eu não sei nada, eu estou indo. Caraca! O Guzeiro já pode ir. Caraca, mas eu conto a do marco de todo mundo. E ó, eu fiz um presente aqui, hein? Eu escondi aqui no lugar que, enfim. Galera, olha esse lugar que eu estou, mano. Uhul! O lugar que eu estou, galera, também tem uns negócios bons aqui, ó. Vocês não vão pedir bem, não, Fê. Ih, o Guzeiro não achou ninguém. O Guzeiro não achou e aí não achou ninguém. Já achei um já, Fê, porque eu já citou um barulho aqui em cima aqui. Agora pode construir, né, então? Agora pode construir. Pra comer, né? Não, agora pode construir. Então até que eu já construí aqui também, já fiz uma linha de defesa aqui. Ô, Guzeiro, vou tentar um chiquinho aqui pra você, ó. Eita, rapaz, ela tirou como um... Aí você entregou essa localização pra mim, né, amigo? Será que entreguei? Eu quero ver se eu pegar, né? Entregou. Vou chegar bem tranquilinho aqui na machiota aqui, ó. Ó, isso aqui é só uma surpresa pra se surpreender aqui, ó. Ih! Eu conheço o A.I.A. do Mike, isso é o A.I.A. mais fácil que eu já vi, eu achei. Ou não? Não, eu vim construindo aqui, ó. Ele tá de barra d'água. Meu Deus, eu vim campeinado. Você não fala nada não, meu filho. Então, né? Eles fizeram aqueles tetas, eles já tá de barra d'água esses tetas escondidos. Eu vou ter que quebrar tudo. Guzeiro, como você sabe, eu sou um veterano esconde-esconde e existe uma palavra chamada... Mãe, que meu filho tá nos tetos! Mente o pé! Tô vazando aqui, meu filho. Galera, galera, eu tô vendo toda essa ação aqui de longe e eu tô num lugar seguro. Seguro, tranquilinho. Vou até pegar o pack de pelucie, galera. Vou deixar ele no meu ombro aqui, ó. Não, eu vou pegar o pack de pelucie também, galera. Vou pegar aqui e esconder o meu ombro não, não, não. Vou deixar ele aqui, ó, no meu colo. Meu, vocês tem que tá aqui debaixo. Algum vocês não ia se construir isso aqui à toa, né? Ah, talvez eu construí. Ah, talvez eles já tenham removido o corpo deles dessa localização, né? Fica aí o critério, né? Que eles podem andar, eles têm peste. Eu sei, né? Mas, enfim... Opa! Ouvir tiro, hein? Ouvir tiro também, galera. Vamos averiguar tudo, né? Ouvir tiro, ouvir tiro, ouvir tiro, ouvir tiro, ouvir tiro. Mano, isso tá muito emocionante. Tá emocionante mesmo, hein? Ué, tem alguém dentro de carro. Ué, Gu, virou um passeio? Vira um passeio aqui. Opa! Ouvir tiro, hein, Guzera? Ouvir um xerinho, hein? E essas armadilhas aqui? É fora da lei esse daqui, hein? Fora da lei não. Não tem lei não aqui, filho. Aqui é esconde-esconde. E é regra. Ô, Gu! Passa a minha armadilha aí! Ah, o Gu não passa na armadilha, ele é maluco, Gu. Não acerta uma bala, né? Vai, galera. Eu botei armadilha e o Gu não passou na armadilha. Que raio, Gu. Sabe o que eu fiz? Eu peguei uma arma com o silenciador, deu um tirinho no Guzera, só pra ele sentir a presença, mano. Até parece que eu não ia ver, eu tô entrando aqui de boa aqui, ó. Ai, Nugano, chega... Ai, ó, mas é que tá. Vai que cola, né, galera? Nunca sabe, né? Vai que cola, né? O tiro veio de trás, veio das costas, porque ficou no matinho ali, viu, Mike? Cadê? Eu achei que você está pra cá. Agora que eu vou. Olha, estou planando aqui, né, e tendo informações aqui e visões privilegiadas do sistema aqui, hein? Peck, visão nenhuma, Peck. Visão nenhuma. Estou aqui, correndo. Olha, eu tô aqui, hein, dando uma olhada aqui. O quê? Que que é isso? Deus, galera, olha isso! Ai, filha, você acha que você vai sair vivo daí? Eu tô, viu? E aí, pô? Ah, é você, Fih? Ah, que foi eu? Que sim. Ah, não, Fih. Pô, você quer ver assustar aí, né, Fih? Aí não dá, né? Ah, tá doido. Que alerta, né, no túmulo. Ué, aqui é o lugar onde fica as pessoas, né? Ah, Gu, vou ser sincero com você, hein? Eu vi uma pessoa, hein? Você não viu ninguém, não, hein, Peck? Não, eu não vi mais, não foi nenhum. Tô gostando do passo, mas é o Peck, pô, não dá pra saber. Não, é, eu tô no telhado aqui da casa. Mano do céu, olha isso, velho. Vai, Mike, eu vou tacar uma mão de basquete pra atrapalhar ele. Não! Caraca, boa, Mike. Vai, 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 foge, vai. Peck, socorro, Peck! O que que eu vou fazer? Eu tô morto, velho. Não posso fazer de nada. Mike, o que que tá acontecendo aí? Falou, Guzeira! Ah, não, é o gol. Nossa, gol. Cadê o carro? Só tem arma ruim, velho. Ó, desculpa, ó, desculpa. Vamos parar aqui, Mikael! A cara pegou o carro da vagina. Foi embora, Guzeira! Ai, pô, eu vou apnei! Muito bom, velho. Muito bom, Guzeira. Já era, Guzeira! Já era, já era. Meu! Tá fora, Guzeira! Consegue, Café! Vai errar tudo, meu fi! Cê não sabe, não! Meu! Vai, vai, vai! Tá bom, tá bom! Tá bom! Ai, quase! Morreu eu, cara! Eu tava em baixo de um triângulo. Não, eu tava em uma batilha, velho. Ó, mas a dica do Illuminati foi horrível, viu, Café? Pô, eu tava em baixo de um triângulo do Illuminati, velho. Não, foi horrível, Gu. Não, esse aqui não é um triângulo, não. Quando ele é 3D, ele chama o triângulo, não. Chama outra coisa. Nossa, triângulo. Nossa, é, é a pirâmide. É horrível. Foi a pior dica que você pode falar. É a pirâmide Illuminati. Eu ia falar da pirâmide alimentar também, mas aí ia ser muito fácil, né? Aí ia ser mais difícil ainda. O quê? Uma pirâmide? Eu ia falar, eu tô na pirâmide alimentar, nunca ia ter a pior. Galera, sabe o que é pior? Minha bateria acabou, a câmera acabou, chegou até fundinho aqui. Acabou, acabou? Acabou, acabou, acabou é tudo. Aí, galera, então vamos acabar esse vídeo aqui também. Se você gostou de Fortnite, esconde, esconde, deixe seu bala, um like. Passe no canal do Guzeiro, do Café, se inscreva lá. São ótimos canais. E é isso, compre o seu ingresso do Shumilabs, uma experiência do Shumilabs, e o seu bonequinho, e o seu livro. E o canal do Peck do Mike, né, também. É, o canal do Peck do Mike também, né? A gente tem canal secundário também, né, galera? Pra vocês não saberem aí. Os links aqui vão estar todos na descrição. É só acessar aí, se inscrever no canal de todo mundo, meu canal secundário, meu canal do Secundário Peck. E até o próximo vídeo. Tchau. É isso aí, galera. Falou, tchau. Falou.